Música E os presentes que eu te dei Quero limpar indícios dessa paixão Vai e não me ligue nunca mais Pois vou tentar viver Como se não existisse o meu amor E o querer Eu devo sorrir pra não chorar Você não vai entender Que por mais que eu fim já não ligar Vou sofrer pra te esquecer Sai, vê se me deixe em paz e vai Não me procure mais Vou lutar com meu próprio coração Me curar de vez dessa ilusão Sai, vê se me deixe em paz e vai Não me procure mais Vou me recompor, vou me distrair Sei que ainda posso ser feliz Vai, só não me peça pra voltar Eu vou tentar te apagar De uma vez por todas De uma vez por todas do coração Traz de volta as cartas que eu mandei E os presentes que eu te dei Quero limpar indícios dessa paixão Vai e não me ligue nunca mais Pois vou tentar viver Pois vou tentar viver Como se não existisse o meu amor E o querer Eu devo sorrir pra não chorar Você não vai entender Que por mais que eu fim já não ligar Vou sofrer pra te esquecer Sai, vê se me deixe em paz e vai Não me procure mais Vou lutar com meu próprio coração Me curar de vez dessa ilusão Sai, vê se me deixe em paz e vai Não me procure mais Vou me recompor, vou me distrair Sei que ainda posso ser feliz Sem você